E aí Voltou, cara? Aham, uhum Então pronto, maluco É isso aí Mais seis horas eu vou lá pro... Vai pra onde? É, depois nós vai lá Oba, meu parceiro Como que você tá, meu bom? Sobe no capô aí, vê se o capô é pesado Esse capô é pesado O capô do carro, sobe nele aí Pra ver se ele é pesado É, é verdade, é Ô pai, opa, vim aqui fazer o recrutamento Caca no meu peito aí que eu falo Eu vou fazer recrutamento aí também, Zé, vamos fazer, Zé? Eu não, vem entrar no carro, vambora Então eu vou fazer, é doido Oxi, já tá todo mundo aqui Ah, então bora então, né cara, então bora então Bora fazer nós tudo, pô Ô rapaziada, vim fazer recrutamento aí Cheguei no estilo, maluco Vou fazer o recrutamento aqui também, pai Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Um, ó, peijinho É, vocês marcaram já isso aí? Tudo marcado Aham, sim Edu, tem um monte de cara aqui pra fazer o recrutamento, cara Pode chamar o Edu aí, Edu é o nosso parceiro, cara Edu é o cara, muito gente boa Edu é o cara É verdade Vamo lá, Edu Ele tá chegando aí já Coisa boa, meu parceiro Opa, pode ficar esperando aqui mesmo? Não, vai ficar esperando aonde? Lógico que vai esperar aqui, né cara? Lógico, né Edu? É parceiro, vai precisar fazer um drink aqui, mano Cheguei, cheguei Tuts, tuts Quero ver Tá com meu parceiro ali, ó Ah, gordão, vamo entrar agora no mamar Meu esquema aqui, parceiro, tá chegando meu esquema aqui, pai Ué, 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 ué Não tô entendendo você não, cara Agora você quer, não quer concorrência não, é? Ah, amiga Vá é, pai Cê não quer concorrência não, maluco Cê não quer concorrência não, maluco Cê não quer concorrência não, maluco Ih, cara, seu esquema Quanto cê Quanto cê paga pra mim embora agora, maluco Cinco mil Pega cinco mil E joga fora, rapaz Quero cinco mil não, maluco Tô entendendo esse cara não Esse cara tá de palhaçado comigo, cara Esse cara, ó, tô um peidinho, ó Tomou um peidinho É Só porque ele é gordo Cê tem algum preconceito contra o gordo, meu camarada? Tô entendendo você não Tem algum preconceito contra o gordo? Hã? Por que cê não fala pra mim aqui na minha cara, maluco Por que cê não fala na minha cara? Tenho, não tenho, cê tá escutando? Cê é surdo, tô com piloto Tão pronto Tão pronto então, maluco Tão pronto então Valeu, rapaziada, tô me vendo Tô acontecendo aí já, daqui a pouquinho tá aí Não, tranquilo, 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 tranquilo Tô no aguarde O cara aí Diz humilde, cara Diz humilde, diz humilde Diz humilde esse cara aí Não gosta de gordo Não tá falando Não pode entrar gordo aqui na facção agora Não te pode, pô Eu não quero trabalhar Eu não quero trabalhar Cara, eu vou meter a mão de sua cara Seu cabelo verde Só porque tem cabelo verde Porque meu cabelo é greio Não vai Eu não tenho paciência não, cara Dá um corretivo nele aqui Pra ficar tranquilo Dá um corretivo nele aí Dá um corretivo nele aí Só porque ele tem um andarilho Ele tem um Aqui nós estamos 100% Ó, vambora, rapaz Vambora, nossa alergia aqui, rapaz É verdade É verdade Mas esse gordo é feio de ar Vai prender Tô preparado, meu parceiro Tô preparado Pra que deve é Porque aqui não tem Aqui não é louco, cara Aqui não é louco Aqui não é louco, rapaz Aqui não é louco Oxi Oxi O quê? Mais um? Mais um? O cabelo dele O cabelo dele Mareninho Meu pai Diferenciado, né, cara O meu Não veio fazer um recrutamento? Não, vocês tão recrutando aí? Pode Não, pode ir embora então Pode ir embora Deixa isso aí mesmo, ó É melhor você ir embora aí Que o patrão é meio brabo, morô? Mas que eu tô com Digo, não lá querendo lavar um peixe Você não lava pra mim, não? Ah, lava, lava, lava Lava, lava Lava, lava Lava, lava Vai lá, gordão Eu não vou não Vai lá, velho Eu não vou não Vou não Deixa o cowboy vir Espera pra falar com o cowboy aí O cowboy é o único É o cowboy é o único que tem a permissão aí Pra poder fazer o que é mais direto Nós lava, mas nós perde, tá ligado? Sim Ele tem a permissão Aí ele, ó Chegou o parceiro aí, ó Cabeça branca aí, ó Cabeça branca acho que lava aí Aqui agora viu a lavanderia Fala, rapaziada Fala, rapaziada Opa Vem, Coates Boa, cara Bom demais da conta? Bom demais, cara Como que o senhor tá? Tá bem mesmo? Tá bem mesmo? Tá bem mesmo? Tá bem, cara Tá bem bom E aí, rapaziada, faz tempo que vocês estão na cidade? Toma aí, desde bichimária da cidade mó cota, rapaz Se eu te falasse, não acredita Qual que é seu passaporte aí de cabelo verde? O meu? Fala aí seu documento na cidade Quando que você tirou seu documento aí na cidade? É Ó, meu passaporte é entre 27 e 215, pai Ih, carai Rapaziada Meu passaporte, meu parceiro Meu passaporte que eu tirei na cidade aqui é 468, morô, trota? É E o meu é 734 É Rapaziada Escuta, ô, 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 ô Aqui o Meu amigo Rê Chunchudo Rapaziada Parece que eu Parece que ouvi essa Isso aí é gordofobia, tá cara? Pai, cara Não, cara, que isso Isso aí é gordofobia Essa é minha fantasia do Halloween, não? Tá louco? E você falando agora que o gordo aqui é celebretário, rapaz É gordo mesmo? essa é de verdade cara é maluco qual foi se não foi com a minha cara na cidade olha rapaz é mesmo cara ó eita país então é que tinha um sistema de fantasia aí que o povo colocava sabe por acaso alguém quer churrasca aí não pode ver mano não pode falar coisa séria que ele pensa churrasquei aí rapaziada cuidado queima aí meus mano que que manda que vocês estão procurando acho que foi com outro mano lá ela vem aqui preparado positivamente consequentemente mentalidade mente preparada rapaz rapaz porque assim a gente mexe com bebida sabe bebida é um trem meio sério vocês estão afim de fazer a parada serão mesmo sem escorregar e para a rua questão da biopa geral sabe sim sim tô entendendo e como que não vai saber se na polícia disfarçado maluco eu tô falando de cabelo verde aí ele tem cara de polícia aí eu queria falar não que o polícia o que Deus me livre eu te vi com farda já oi parece que eu já vi ele com farda aí o que é isso cara você vai querer bater noidão né foi uma voz rapaz você não sabe quem está mexendo não maluco você não sabe quem está mexendo não tem alguma música aqui não tem então fala seu número aí fala seu número aí pai 7993 eu tô nem aí não quero nem saber de novo telefone carai vai levar o que cara fala o telefone para o cara aí o cara quer seu contato aí ó rapaziada assim é se o dono aí contratar vocês vocês tem do que ir fazer os corre na rua é todos os três aí tem um carrinho então é ué então mano porque assim é que funciona mano na real quando o pessoal chega para pedir emprego a gente pede para a primeira galera desenrolar na rua um dinheirinho sabe aquele dinheirinho caiu no chão e trazendo para a gente para a gente conhecendo sabe sei sei e quantos que ele assim mais ou menos cara a gente costuma pedir na faixa de 200 300 mil é mas a porra é aquele que caiu no chão sabe o sujinho ah sei sei ah 200 a 300 mil é esse aí consegue fácil consigo fácil caraca eu tinha 100 mil sujo já os caras me roubou ali os caras me roubou ali agora para tomar o palagado você é burro que que carro que vocês tem eu tenho uma caminhoneta ah tá então rapaziada que eu falo com vocês nós tá estragando o cara o emprego do cara aí ó nós tá estragando o emprego do cara aí ó nós tá estragando o emprego do cara aí fala do cabelo verde primeiro celular eu vou contar o meu contato é o mesmo e três seiscentos e vinte e cinco cento e oitenta e três seiscentos e vinte e cinco é cento e noventa e três seiscentos e vinte e cinco qualquer seu nome é que é certo e qual que é o de vocês aí mano o do coelho e nota o meu é o gordinho também zero oitenta e quatro cento e trinta e seis e o nome é o zé o mano você conhece o simons não conhece aqui sim eu falei com ele ontem se não me engano é qualquer o outro irmão do coelho e o outro acho que ele foi dormir rapidão pode crer isso aí então rapaziada é isso aí então rapaziada a gente estava andando aleatória aqui cara a gente estava andando aleatoriamente aqui velho a gente chama esse maluco aqui ele viu fazer tipo um teste diferente para entrar para organização desse pessoal aqui a gente viu perturbar ele aqui acho que sim eu mesmo acho que foi para dar né não é que ele dorme de pé mesmo assim de vez em quadro agora ele acorda cara rapaziada então aqui mano a gente tem que fazer farmá-la um tal de um produto de fazer as bebidas a 6 6 aí tá tendo uma meta aí de 100 por semana aí o cara para fazer as bebidas pega a rota aqui a rota aqui na hora que cola aqui perto mano já fez 7 vocês acham que tá bom para vocês gostosinho na azeite tá bom tá bom tá bom não pode ser 5 não é que o gordão não gosta de trabalhar rapaz aí vai vai sobrar tudo aí ó tem que dá pra não tá trabalhada mas senão não vai não é mas nada a ver vai vai botar do dinheiro não gosta da grana cara não gosta da grana fazer ela então faz assim vamos para a rua aí ajeita aquele dinheirinho lá para ver que vocês estão disposto e cola aí pode parar então quando eu tiver com a grana eu te mando mensagem já fechou vocês estão os três juntos tomo mesmo tomo mesmo tomo junto tomo tudo junto cabelo de verde aí tomo tudo junto tomo tudo junto por isso que eu falei eu peguei esse verde aqui na frente da delegacia mas o senhor não quer acreditar 20 aqui ó safado peguei esse cara na frente da delegacia ele pediu carona ele pediu carona nós já tá vindo para cá aí não nada ele tá falando assim ó você vai pegar o esquema com a polícia é verdade é verdade quando você foi lá quando você foi lá ele falou isso aí eu não confio ninguém que tem cabelo verde se eu for lá dentro ali vai ter uma tequila não tem cara tem bebidinha tem cerveja eu não confio ninguém que tem batalha de coelho lá cara só tomar cara cerveja a cerveja olha umas pinga aqui ó coisa boa então é isso aí meu parceiro nós vai lá o cara de escolher essa grana para o senhor pode crer fechou mano vocês quiserem puxar um o negócio sequestrou rapaz pior que sequestrado não é não não é não mestre sabe que nós é da igreja nós só vem de bebida viu só o cara tá na má intenção querendo que você solta umas palavras errada aí você viu né esperto que esse cara aí falei que peguei ele lá na frente da polícia se eu nunca acreditar vai jogar dois quebra com a polícia vocês estão com esse carro aqui eu meu carro não tem o melhor para nós aí porque esse carro aí só vai ele tem que ficar aceitando cola aqui vai ficar tranquilo não é pegar o caralho sabe cerveja aqui é forte fiquei doidinho ó é cara aí vai evitar vambora descolar essa grana aí olha meu patrão tamo junto aqui cuidado entra aí entra aí entrega no colo assim entra no porta-malas aí cara ou então na caçamba aí que maluco entra aí do cu e entra na caçamba cara senta aí vai sentar tenta no capô sobe no capô acho que no capô vai no capô cara no capô vai no capô tenta pela frente vai pela frente vai lá na frente na frente na frente mano aqui eu arrumo um carro seu cabelo verde calma aí sobe na frente no capô cara vai dar errado sim no capô cara no capô ele parece que é meio doido nunca aí é capô vai no capô tenta na frente vai lá e eu sou rapaz parece que não sabe maluco tchau obrigado tchau obrigado tchau amigo valeu acabamos com o esquema do cara velho acabamos com o esquema do cara maluca aí não hein tá de sacanagem vamos achar outro pra não perturbar calma aí tá de sacanagem